Aleluia! Vamos falar um pouquinho sobre o profeta Sofonias. Sofonias, irmãos, cujo nome significa o Senhor esconde. Profetizou durante o reinado de Josias, o último governante piedoso de Judá. Segundo sua pesquisa, vemos que residia na cidade e provavelmente era parente de Josias. Portanto, ele tinha acesso em seu palácio. Suas profecias fazem parte de um tempo onde se expõe que são adventos muitos antes de Josias, período marcado pelas iniquidades dos reis Manassés e Amon. Somente com 12 anos de reinado Josias, que o rei começou a banir toda a idolatria e a purificar o seu reino com santidade. Assim, oito anos haviam se passado e a descoberta do livro das leis veio a surtir efeito numa nova visão de santidade. O certo é que a pregação de Sofonias, irmãos, teve algum efeito bom para que o rei começasse as suas reformas. O objetivo de Sofonias foi de advertir a Judá e a Jerusalém quanto ao juízo em que Deus estaria trazendo. Se seu povo não houvesse realmente, havido um conserto. Suas palavras, como o grande dia do Senhor, eram de relutância, como a chegada de um mau tempo. Sofonias também profetizou sobre as cinco nações estrangeiras, Filistia, Amon, Moabe, Etiópia e Assíria. Falava sobre o dia do juízo como uma verdadeira mudança, onde dias maus viria, mas também dias bons em douro chegaria. Jeremias provavelmente foi contemporâneo de Sofonias, sendo ainda muito jovem. A mensagem de Sofonias é curta, objetiva e forte. Ele previu que o dia do seu povo chegaria e advertiu sobre uma Babilônia que estava por vir. Em Sofonias 1.1, ele é identificado como o trineto de Ezequias. Sendo assim, ele poderia simplesmente ser um primo do próprio rei Josias. Sua mensagem deixou um castigo, mas também um final de avivamento, onde os cativos voltariam por certo. Aleluia!